A Prefeitura de Piuí inaugurou a nova sede da Unidade Básica de Saúde Joaquim Terra dos Santos, que irá atender mais de 3 mil piuienses. A nova estrutura, que contou com um investimento de aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais, está localizada na esquina das ruas João Leite e Anielo Agresta, no bairro Jardim Santo Antônio. Rosângela Guerra, secretária de Saúde de Piuí, falou como será o funcionamento da UBS e quais serviços serão ofertados para a população. Mantenho o mesmo horário de 7 da manhã às 17 horas. Nós temos aqui, como aqui ficou muito bom, muito grande, muito amplo, eu coloquei uma sala de pequena cirurgia aqui, que é onde nós já realizamos essas pequenas cirurgias no PSF José Martins. Mas como lá, aqui ficou melhor, mais amplo, e eu tenho condições de fazer isso, a gente trouxe para cá. Essas pequenas cirurgias geralmente acontecem à noite, mas é agendado e tal, né? E também nós temos aqui dois consultórios, um consultório médico clínico, um consultório ginecológico, e temos o que de melhor, né? Que a gente tem um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista, um educador físico, nós temos uma área de atividade física que é tipo uma academia de saúde. Temos também essas salas multiprofissionais, que ficou muito amplo, muito aconchegante. Temos também as PICs, né? Que são práticas integrativas e complementares, que são reiki, auriculoterapia, que já acontece, mas de um jeito menos acolhedor. Menos acolhedor, hoje não vai ficar mais acolhedor, né? Temos curativo, uma sala de observação grande, ampla, uma sala de triagem, né? E assim, uma sala de reunião, que é super importante para que a gente tenha, assim, capacitações, treinamentos, que a gente pode também usufruir isso aí, não só para o PSF, Joaquim Terra, mas para todos os PSFs. O prefeito Paulo César Vaz falou do orgulho de entregar esta obra para a população de Piuí. São mais de 3 mil pessoas cadastradas nesse posto de saúde, que agora, daqui de 5 de agosto para frente, terão um atendimento de mais qualidade. Qualidade em que sentido? O atendimento que já é prestado pela equipe de saúde, mas uma obra adequada dentro de outros padrões que se exige em qualquer construção da saúde. padrão de vigilância sanitária, padrão de acessibilidade. Então, isso nos enviou entregar essa construção de mais 670 metros quadrados para a nossa população. O senhor Fernando Terra, filho de Joaquim Terra dos Santos, que dá nome à UBS, falou do sentimento de orgulho de toda a família. É uma honra muito grande, que hoje está sendo a reinauguração, que foi dia 30 de maio de 2002, que foi inaugurado com o nome do papai, que honrou demais a nossa família. Todos nós sentimos muito felizes e orgulhosos por isso. Foi um exemplo que o pai deixou para a gente, uma vida de solidariedade, de caridade, de harmonia, de garra para nós que temos a obrigação de repassar todos os ensinamentos que ele nos deixou.